Um carro caiu do viaduto de São Francisco, no anel rodoviário de Belo Horizonte, e atingiu um táxi que passava embaixo na avenida Antônio Carlos. Os dois motoristas ficaram feridos e o socorro às vítimas provocou congestionamento no horário de pico dessa manhã. Bombeiros e uma equipe do SAMU foram acionados para socorrer as vítimas. O trânsito teve que ser desviado por causa do acidente que envolveu dois veículos e deixou os motoristas feridos. A caminhonete trafegava pelo anel rodoviário quando, neste ponto da rodovia, o motorista perdeu o controle da direção. Pelas marcas, dá para ver a trajetória do veículo, que derrubou parte da mureta de contenção e caiu lá embaixo, de uma altura de cerca de seis metros. A caminhonete ainda atingiu aquele táxi que foi jogado no meio da pista. O veículo puxou a fiação elétrica e caiu, deixando na pista vários objetos de trabalho que estavam na carroceria da picape. A informação da polícia é de que o jovem de 23 anos, que dirigia a picape que ficou completamente destruída, não tem carteira de habilitação e que a documentação do veículo está vencida desde 2013. Por sorte, ele teve apenas uma fratura no braço. Já o motorista do táxi saiu do local com muitas dores, mas sem fraturas. André Damião de Oliveira Santos, de 28 anos, trabalha com o táxi do tio. O pai do motorista contou que ele estava largando o serviço. Foi o que ele disse, né? Que a hora que ele percebeu o vulto do carro, ele tirou fora, né? Dizendo que ia cair em cima dele, entendeu? Aquelas coisas de Deus mesmo, né? O motorista da picape chegou a apresentar um documento de habilitação aos militares, mas segundo a polícia, era falso. Leandro Figueiredo de Caires disse aos bombeiros que presta serviços para Copasa e que foi fechado por uma van antes de perder o controle do veículo. Não dá para saber, a princípio, se foi imprudência ou não de alguém. A questão é que é um perigo e foi uma grande sorte não ter havido vítimas fatais. Impressionante mesmo. Os dois motoristas estão em observação no setor de ortopedia do Hospital João XXIII e a Copasa informou que essa caminhonete é de responsabilidade da construtora Comim.